Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Vai gostando, Patati? Adorando! Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou mais três horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pulmão no chão Levou mais quatro horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou mais cinco horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou mais seis horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Mas até que eu fiquei uma boneca bonitinha, não é? Eu adoro música, cantem pra mim Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou mais três horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou mais quatro horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas cinco horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali Desamassa aqui, desamassa ali Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali Desamassa aqui, desamassa ali Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Já estou na nossa escola, tudo aqui é diversão Pulo corda, jogo bola, brinco e faço a lição Eu desenho, canto e danço, tenho muitos amiguinhos Professoras tão queridas que ensinam com carinho Tem a hora do lanchinho, parque e brinquedoteca E depois da brincadeira tem a hora da soneca Quando chega a tardinha ouço o sinal tocar Dou tchauzinho pra turminha e amanhã eu vou voltar Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Já estou na nossa escola, tudo aqui é diversão Pulo corda, jogo bola, brinco e faço a lição Eu desenho, canto e danço, tenho muitos amiguinhos Professoras tão queridas que ensinam com carinho Tem a hora do lanchinho, parque e brinquedoteca E depois da brincadeira tem a hora da soneca Quando chega a tardinha ouço o sinal tocar Dou tchauzinho pra turminha e amanhã eu vou voltar O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macacão bate e bate seu cocão Um homem vinha pela estrada tocando seu tambor Um outro acompanhava tocando violão No caminho encontraram um outro tocando uma formeta Pororó pó 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 Com ele vinha um companheiro tocando acordeão A bandinha foi marchando chamando a criançada para marchar A criançada foi cantando a cidade inteira foi cantar Viva o papai, viva a mamãe, viva a criançada, viva! Um homem vinha pela estrada tocando seu tambor Um outro acompanhava tocando violão No caminho encontraram um outro tocando uma formeta Pororó pó 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 Com ele vinha um companheiro tocando acordeão A bandinha foi marchando chamando a criançada para marchar A criançada foi cantando a cidade inteira foi cantar Viva o papai, viva a mamãe, viva a criançada, viva! A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá A florzinha fecha, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá A florzinha fecha quando está chovendo A florzinha abre se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá O lar da chuva abre quando está chovendo O lar da chuva fecha se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá A florzinha fecha quando está chovendo A florzinha abre se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá O lar da chuva abre quando está chovendo O lar da chuva fecha se o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Mais uma feiticeira má, muito má, muito má Mais uma feiticeira má, muito má Adormeceu a rosa sim, bem assim, bem assim Adormeceu a rosa sim, bem assim Não há de acordar jamais, nunca mais, nunca mais Não há de acordar jamais, nunca mais E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr Um dia veio o belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio o belo rei, belo rei Que despertou a rosa sim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa sim, bem assim Vem comendo, patatá! Mas é claro! Todo mundo com a gente! Lá vem o seu Noé, comandando o batalhão Macaco vem sentado na cocunda do leão O gato faz miau, miau, miau O cachorro lulu, au, 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 au O peru faz glu-glu O carneiro faz mé E o galo ganizé Quere, 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 quere Lá vem o seu Noé, comandando o batalhão Macaco vem sentado na cocunda do leão O gato faz miau, miau, miau O cachorro lulu, au, 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 au O peru faz glu-glu O carneiro faz mé E o galo ganizé Quere, 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 quere A, 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 a minha abelhinha A, 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 a minha abelhinha Ai, que bom seria se tu fosses minha Ai, que bom seria se tu fosses minha Ei, 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 minha escovinha Ei, 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 minha escovinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha I, 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 índio já chegou I, 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 índio já chegou E correndo pro bosque se mandou E correndo pro bosque se mandou Ó, 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 cruz da vovó Ó, 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 cruz da vovó Todo quebradinho com uma perna só Todo quebradinho com uma perna só Cu, 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 seu urubu Cu, 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 seu urubu Que vive brigando com o seu peru Que vive brigando com o seu peru Isso tá bom demais, não é, patatinho? Maravilhoso! Cante com a gente! Fui morar numa casinha, nha, nha, infestada De cubim, prim, prim, saí de lá, lá, lá Uma lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, infestada De florzinha, nha, saí de lá, lá, lá Uma princesinha, nha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, infestada De moceguinho, meu saí de lá, lá, lá Uma bruxinha, nha, nha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Vamos lá, garotada! Fui morar numa casinha, nha, infestada De cubim, prim, prim, saí de lá, lá, lá Uma lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, infestada De florzinha, nha, saí de lá, lá, lá Uma princesinha, nha, olhou pra mim Olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, nha, infestada De moceguinho, meu saí de lá, lá, lá Uma bruxinha, nha, olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Olhe os olhos dos chinês O seu nome é Xin 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 Veja como ele dança bem Tim, 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 tim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos dos chinês O seu nome é Xin 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 Veja como ele dança bem Tim, 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 tim Todo mundo vai! Tim, 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 tim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos dos chinês O seu nome é Xin Xin Xin, veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xin Xin Xin, veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Tudo pode ser, se quiser será O sonho sempre vem pra quem sonhar Tudo pode ser, só basta acreditar Tudo que tiver que ser, se quiser Oi, Patatá! Vamos levar todas as crianças no lugar onde nascem os sonhos! O sonho está no ar! Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, meu Deus que está lá em cima vai me dar Me dar toda a coragem que puder Que não me faltem forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida cheia de emoção Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida cheia de emoção Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Estreja meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, meu Deus que está lá em cima vai me dar Me dar toda a coragem que puder Que não me faltem forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um e juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida cheia de emoção Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida cheia de emoção Lua de cristal Tudo se transforma com magia E vem a vontade de dançar Com as caçarolas e as ponderonas se formou A banda musical Tudo é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A porta faz branco, a chuva faz brim O vento faz Eu te amo Lá, 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 lá Então se mexe De ponta a ponta Essa é a dança Do Remexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Pequenina Mexe, mexe, mexe com os pés Pequenina Mexe, mexe, mexe a cabeça Pés é comigo Remexe bem Pequenina Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe quem? Mexe! Todo mundo mexendo! Legal! Não existe medo nesta dança E nem dá vontade de parar Solte o seu corpo e seus sentimentos Pra que seja livre de verdade Tudo é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A porta faz brã, a chuva faz brim O dedo faz shhh Eu te amo! Lá, 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 lá Então se mexe! De ponta a ponta Essa é a dança Então mexe! Mexe! Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Mexe, 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 mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Que legal! Mexe, mexe, mexe a cabeça Beça comigo, remexe bem Mexe, 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 mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, 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 mexe a cabeça Beça comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Beça comigo, remexe bem Mexe, 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 mexe a cabeça Beça comigo, remexe bem Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar O mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu te desmorar Até que o anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz Só se vai É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Seja feliz você também Muito feliz Todo mundo comigo agora Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar O mágico chinês Mas parece ninguém sabe Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu Resolveu te desmorar Resolveu te desmorar Até que o anjo me disse Que ela existe E é tão fácil encontrar E lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lá, 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 lá Se eu toxi ou espiá, a mão no bolso, sou Eu vou levar E o meu lenzinho eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, eu vou levar E o meu lenzinho eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, eu vou levar E o meu lenzinho eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, eu vou levar E o meu lenzinho eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar A ti! Motorista, motorista Motorista, olha a pista Olha a pista Nela tem buracos Nela tem buracos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Ha, ha, ha Ha, ha, ha Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Nela tem buracos Nela tem buracos Nela tem buracos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Já bateu Já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Ha, ha, ha Ha, ha, ha Isso tá bom demais Não é patetinho Legal Mostra Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Mas não virou! Agora o indiozinho não vai mais cantar Agora é com vocês, crianças! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Vem comigo, patatá Legal! Batendo palmas! Piuí, 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 piuí Coloca a mão no meu ombro Piuí, 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 piuí Não deixe o trem descarrilhar Eu sou a máquina e vocês são os vagões Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Piuí, 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 piuí Coloca a mão no meu ombro Piuí, 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 piuí Não deixe o trem descarrilhar Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações